Como tomar conta de sete filhos cheios de energia? Irmãos, unidos, chamam-se de nove filhos! Esse é o problema de Fernando, depois que ficou viúvo. Meus anjinhos precisam muito de uma babá para cuidar deles. E na procura da babá perfeita, pode acabar encontrando um novo amor. Deja-me roubar teu coração. Vem aí, meu coração é teu. Nas novelas da tarde do SBT.